Para as 12 minutos, já está por aqui o vereador Vinícius Araújo, para a gente repercutir aí a sessão da Câmara de Vereadores ontem e também a audiência pública, né? Que foi realizada no Cine Teatro Coliseu na última quinta-feira. Aquela audiência importante aí que tratou desses prejuízos aí da CE Equatorial, principalmente aos produtores aqui do interior, né? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a equipe do Clique. Bom dia especial a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Ontem na sessão, Eduardo, uma sessão tranquila, os projetos não tão polêmicos, né? Que tramitaram ontem. Um dos projetos que eu posso destacar é a questão da contratação de alguns funcionários de modo temporário para a prefeitura, que se faz necessário, motoristas, serviçais ali. E a questão da audiência pública, Eduardo, foi aquilo que a gente esperava, sabe? Uma boa participação dos nossos agricultores, principalmente, porque eles... É uma época de trabalho, né? Muito trabalho agora, porque estão em plena colheta do tabaco. Então é difícil, tu está cansado, aí chegar à tardinha ainda, tem muito serviço para fazer ainda, eles entram à noite trabalhando, tem que vir até a cidade, mas eles vieram, porque o tema era de grande interesse deles. E eu já falei várias vezes, os nossos agricultores não têm aquela... Não sou acostumado a estar falando no microfone, principalmente em público, e lá eles me surpreenderam, sabe? Eles pegaram o microfone, falaram, colocaram ali para as pessoas que estavam naquele momento ali, na audiência pública, a situação que eles vêm enfrentando, e eu coloquei eles de diversas regiões diferentes, colocava um do Serro Negro, outro da Coa Sutil, outro da Várzea, região da Várzea, aí outro Monte Castelo, e assim a gente ia, sabe? Intercalando para mostrar ali que não é um ponto isolado. É todo o município de Camacuã e região. Nós tínhamos representantes ali de Amaral Ferrador, Chuvisca, Dom Feliciano, Arambaré, que estavam presentes. Se fez presente os representantes da Equatorial, da Agergis, do Ministério Público, do Executivo Municipal, e o grande número de agricultores ali, principalmente, até aqui da cidade. Teve participação de problemas que a gente tem dentro da cidade aqui, de consumidores aí falando lá sobre o problema que vêm enfrentando. Então, foi um bom momento que nós tivemos ali na quinta-feira de debate. A gente espera agora, nós estamos junto com as assessorias fazendo essa ata que vai ser entregue para o Ministério Público, uma cópia para a Agergis, uma cópia para a Assembleia Legislativa e uma para a Equatorial, juntamente com a gravação da audiência pública. porque parece que tem um inquérito já aberto pelo Ministério Público, ou será aberto, não sei certo, para investigar tudo o que foi, que está sendo falado pelos agricultores. Teve manifestação forte lá. Essa questão aí dos pagamentos, que estão tendo que pagar, isso é muito sério. Isso é compromisso que a companhia tem, tem que ter com o consumidor. Eles têm que ligar a energia elétrica, a chave lá, ou ter uma empresa para ligar sem o agricultor ter que pagar. Então, isso daí é muito sério. Agora, os agricultores estão me mandando várias fotos também, Eduardo e quem está nos acompanhando, que ali naquela chave onde está caindo, eles estão amarrando arame agora. Não estão mais ligando, batendo a chave, como eles dizem, estão colocando tipo uns arames, mandaram as fotos aí, eu achei um absurdo aquilo dali. Então, isso está chegando para mim, a gente vai encaminhar esse material todo para o Ministério Público. Os agricultores... Eu vi um produtor ontem na rede social, ele até promove eventos ali na Chuvisca, o Márcio Nievinsky. Eu vi ele, ele comprou um equipamento. Pois é, tu sabe que ontem me mandaram uma notícia, eu não sei o nome da pessoa que está fazendo isso, mas eles me mandaram uma foto de alguém que comprou um equipamento, parece que via internet, mas luva, capacete, rotina... E está indo com um trator e está batendo chave. Olha o risco que é, se a pessoa não tem, não é, sabe, não tem curso, não se especializou na área. Combrou a vareta, aquela telescópia. Pois é, e aí estão batendo a... Que loucura. A chave. Isso aí, um risco muito grande. E outra coisa, ligam a chave dessa sem saber se a rede em algum lugar está no chão, pode dar um acidente, eu volto a dizer, isso pode causar um acidente. E isso eu falei lá dentro do Ministério Público, o doutor Francisco, e ele ficou apavorado, sabe, com esse tipo de situação. Isso não é brincadeira, isso mostra o desespero das pessoas, sabe, as pessoas não aguentam mais perder. O promotor acabou não conseguindo ir, né? Ele tinha um... Uma outra audiência, né? É, ele tinha um júri, parece, fora do município, mas estava bem representado pelo Roger, que é assessor direto dele, e estava lá ouvindo, e claro que toda a gravação, na íntegra, nós vamos encaminhar para o Ministério Público, para o Ministério Público, vai ser um grande parceiro, talvez não, é o nosso principal aliado para nós tentar uma solução para esse problema sério que é da energia elétrica. Para você ter uma ideia, o final de semana todo eu passei em contato com os agricultores. E agora, eu chamo a atenção para quem está nos acompanhando, e quem vai ver essa gravação aí, nossa, do Clique de hoje cedo. Vários agricultores me relataram, vários agricultores me relataram, e quando eu falo vários, eu não sei se a câmera vai poder pegar a imagem do meu celular, quando eu falo vários, é porque é vários mesmo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vão conseguir ver o meu celular aqui, Eduardo, mas olha só isso aqui, esse verdinho, essa parte mais escura aqui, olha só, está correndo, essa parte mais escura aqui é o C de agricultor. Tudo isso aqui, final de semana, isso aqui, tudo é, esse verdinho está aparecendo aí, isso aqui tudo é o C de agricultor. Final de semana. Quantas pessoas sem energia elétrica aí? Estou correndo. Olha aí. Final de semana. Isso aqui não é brincadeira. Olha só. Olha só. Isso são chamados. Isso daqui é um pessoal para a gente registrar, sabe? Aí, olha só. A CE, a empresa terceirizada deles, foram para o interior, vou citar o Formoso, chegaram no Formoso, a equipe passando lá, disseram que iam lhe bater a chave lá, mas que não tinha um. Um registro. os agricultores várias vezes mandaram mensagem, ligaram, eu mandei mensagem, eu mandei mensagem até direto para celular particular de funcionário da Equatorial, mandei mensagem, me disseram que a equipe estava indo e eles disseram que não tinha registro. Então, agora, Eduardo, olha aqui, quero mostrar também isso aqui. Agora, eu quero ver se eles vão dizer que não tem registro. Eu fui pessoalmente na CE Equatorial, olha aqui, fui especialmente na CE Equatorial, fazer os registros de tudo isso aqui para mostrar, agora eu quero ver, eu tenho o registro aqui, que foi feita a solicitação. Eles não têm que dizer que não tem registro. Está aqui no meu celular, fiz no celular, fiz no papel, os agricultores estão ligando e eles não estão indo. E quando vão, dizem que não tem nada registrado. Como é que eles vão fazer isso aqui? Não tem justificativa. Santa Alta, Faxinal dos Ramires, Chácara dos Padres, Boa Vista, Passo do Moinho, Capelinha Santo Antônio, tudo está aqui, está aqui, está feito o registro, está aqui o protocolo pela atendente que me atendeu bem, quero dizer que a funcionária me atendeu bem, fiz o protocolo para não ter desculpa. Ontem à noite, voltou, no horário que eu estava na sessão, voltou lá na Chácara dos Padres e Passo do Moinho e a energia elétrica depois de tantas tentativas. Santa Alta, a informação que eu tenho que eles tiveram que pagar para voltar a energia elétrica. E eles passavam lá e não ligavam. É isso que as pessoas não estão entendendo, sabe? É porque fazem tantos pedidos, tantos pedidos, tanta solicitação, chego lá e diz que não tem registro. O que está acontecendo? Eu não entendo, eu não estou entendendo. Eu quero ver agora o que eles vão dizer sobre isso. Então, mostra que os problemas existem, que as equipes que estão contratadas, a Equatorial, ela tem que pegar, se a equipe que está contratada, terceirizada, não está funcionando, troca. Troca a empresa. Não tem como continuar assim. As pessoas estão tendo muito prejuízo, tem gente que já perdeu quatro estufadas de fumo, outros duas, outros uma. aqui na Coab, aqui na cidade, tem uma moça e o esposo dela, eles perderam máquina de lavar, TV, refrigerador, outros equipamentos, por causa das quedas de energia elétrica. Fizeram um laudo, só tem uma empresa, parece que está fazendo esse laudo aqui em Camacuã, enviaram para a Equatorial, a Equatorial diz, dessa empresa nós não aceitamos. Então, vão aceitar de quem? Eles negaram, porque sabe, não vai ter outra empresa para dar o laudo para eles? Olha, é um absurdo o que está acontecendo com a energia elétrica no nosso interior e agora aqui na cidade também. Então, eu estou fazendo agora os registros, vou fazer os protocolos sempre ali presencial, eu quero ver o que eles vão dizer agora se não tem registro dessas faltas de energia elétrica no interior do nosso município. Bom, eu estive em Porto Alegre, Eduardo, aproveitar também o espaço aqui para falar, fomos lá, eu estive junto com o secretário de Agricultura, secretário adjunto de Transportes e o mecânico da Prefeitura para vistoriar o trator de esteira que nós estamos aí batalhando para trazer para Camacuã, trator de esteira que vai ajudar na extração de cascalho para nós melhorar o nosso interior para os nossos agricultores que agora, depois dessas chuvas, a gente está vendo aí que temos muito problema, muito problema no nosso interior. Dizer que o trator de esteira está conquistado, a gente foi lá fazer a vistoria, agora é só o detalhe dos trâmites para esse trator vir para Camacuã aí, é um trator grande, trator de esteira que está vindo, e isso vai ser muito útil para nós, principalmente na extração de cascalho que está precisando muito no nosso interior. Então, deixar registrado aqui essa luta que nós estamos fazendo aí em busca desse trator de esteira que vai ser muito importante nesse momento que nós estamos passando. também agradecer, Eduardo, a comunidade camacuense e da região que votaram em mim, me indicaram para ser o vereador destaque de Camacuã. Eu estive lá em Arroio dos Ratos recebendo a premiação lá do grupo DGP, que é um grupo de advogados que fizeram essa pesquisa. A pesquisa foi feita em base de votação da população e também através da busca da imprensa, do trabalho que é feito pelo parlamentar através da imprensa. Então, como é importante o trabalho da imprensa para nós na divulgação do nosso trabalho. Então, foram vários políticos premiados lá em todo o estado do Rio Grande do Sul, que estava lá, Tramandaí, Osório, Canoas, Novo Hamburgo, enfim, Caxias, Maquiné. Então, tinha de todos os locais e eu me senti muito honrado de ter sido reconhecido lá por essa pesquisa e ter o trabalho da gente reconhecido. Isso é importante para a gente, para a gente seguir que a gente está no caminho certo e dizer que a gente vai seguir assim, sempre à disposição de toda a comunidade, batalhando. É difícil a gente conseguir alcançar os objetivos sozinho, mas a gente está vendo que a gente tem muita força do nosso lado. Dizer para os nossos agricultores que estão passando por esse problema todos, que a gente é parceiro, que nós não vamos sossegar enquanto a gente não conseguir atingir os objetivos que a gente tem, que é melhorar lá para os nossos agricultores. A gente espera que o trator de esteira agora chegue rápido também, porque a gente precisa atacar esse interior com cascalho. Há pouco estive conversando com o prefeito, o prefeito está preocupado mesmo. É muita chuva, tem borrachudo estourando em tudo que é parte nessas estradas que a gente não via, então está muito difícil, mas a gente está preparado que a hora que o tempo deixar nós atacar esses pontos e conseguir dar traficabilidade nas estradas do nosso interior e também aqui nos nossos bairros onde ainda não chegou o calçamento. Quero agradecer o espaço do Clique aqui, desejar uma ótima semana a todos e estamos à disposição.